Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A dica de hoje é uma linda estante para as suas suculentas, ótimo para quem não tem muito espaço na sua casa para organizar suas plantinhas. A única coisa que vocês vão precisar é de corda e tábuas, e eu vou deixar toda a lista do material na descrição desse vídeo. Vamos lá? A dica que eu tenho é que ele fica assim, é ótimo para botar no cantinho da sua casa, ou no corredor, ou até mesmo na área, ou até mesmo no quintal. Aqui a gente está usando o betume, que é o betume da Judéia, para deixar com uma cor de madeira, uma cor mais viva, mas você também pode somente pegar a taba e invernizar com verniz incolor, fica a seu gosto, né? Ou se não pintar, da cor que dá a sua preferência, não tem problema. No caso, quando vocês forem pintar, pintar sempre na posição do veio da madeira, né? Do risco dessa nervura da madeira, para ficar com aquele ar mais suave, né? Ficar uma coisa mais bem feitinha. E sempre usando o pincel, assim, suavemente, por cima da madeira, para deixar, assim, bem distribuído as camadas de tinta ou de verniz. E também vocês podem usar rolinho também, quem não tiver pincel pode usar rolinho, ou pedaço de esponja mesmo, fica a critério. No caso, quando usar o betume, vocês têm que invernizar depois que o verniz incolor por cima, porque o betume, ele pode sair, né? Ou se não, também pode agarrar no vaso da planta e o verniz deixa com acabamento melhor. Usando sempre o pincel na mesma posição, passando sempre o mesmo sentido do fio da madeira. E o resultado fica maravilhoso. Depois de invernizado, fica com brilho muito lindo. Vocês estão vendo como que fica legal? E aí, a distanciamento dos nós da corda que vai segurar, ó, as tábuas. Bem legal, não é mesmo? Então, gente, eu vou deixar toda a lista do material na descrição desse vídeo. E, desde já, eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí, gente, eu vou deixar o próximo vídeo.